Dois itens foram fundamentais para o nosso sucesso. O primeiro deles era que o não prevalece. Se um dos sócios achasse que não deveria fazer uma coisa, aquilo não era realizado pelo negócio. E o segundo grande pilar é que nunca tiraríamos dinheiro do caixa da empresa para alavancar a vida pessoal. Primeiro viria o negócio. Se o negócio prosperasse, o dinheiro para a vida pessoal viria naturalmente no futuro. O investimento dessa empresa na área tecnológica, na informatização dos seus processos, dos seus sistemas, toda a catalogação de todos os processos. Hoje até a recepcionista, a faxineira, sabe qual é o trabalho dela, que horas começa, que horas termina. Então eu acho que treinamento, informatização, planejamento e desenho dos processos foi fundamental para chegarmos aqui. É uma empresa lucrativa desde o seu primeiro dia. Nunca a empresa gerou prejuízo em 15 anos e meio de vida, 15 anos e meio de atuação no mercado. Claro que tem momentos melhores, momentos piores, mas a empresa é realmente viável, é lucrativa e a gente vislumbra para um futuro aí algo fantástico para o nosso crescimento, acompanhando o crescimento do Brasil. Nós tivemos como objetivo uma boa participação no mercado, principalmente nas praças de atuação que estamos presentes. E hoje, efetivamente, a gente se vê em uma posição do mercado bastante confortável. Entendemos hoje, apesar de os números não serem divulgados de forma clara, de forma transparente pelas empresas, mas entendemos que somos hoje a segunda empresa em tamanho no mercado, em faturamento, e estamos trabalhando para assumir a liderança como consequência do trabalho, não como um objetivo a ser alcançado. A gente tinha uma expectativa de prolabore, que era pautado, na verdade, não era nem o prolabore, a gente tinha uma expectativa de distribuição de lucros. Porém, a estrutura ficou tão sofisticada, mas tão sofisticada, com custo de manutenção tão elevado, que a gente não conseguia estabilizar ou chegar próximo daquilo que a gente tinha em mente. Então, a gente criou um valor fixo de prolabore para toda a diretoria, até para conseguir sobreviver e focar 100% a esse negócio. Acabar com as regalias que a gente tinha criado, que era um vício nosso, desde assinatura de contas, excesso de VIPs para amigos, companheiros e colaboradores em geral, e começou a perceber que também alguns contratos que a gente tinha eram contratos que não condiziam com a realidade do negócio, mas que no primeiro momento pareciam satisfatórios. Então, a gente reviu todos os contratos, desde prestação de serviços de terceirizados, de promoções, de patrocínios, e até um esforço, e quando eu digo esforço, é um esforço coletivo, porque sofreram com isso nossos funcionários, sofreram com isso nossos prestadores, nossos fornecedores, reviu todos os contratos de fornecimento, apertou esses contratos de fornecimento, reviu, inclusive, os créditos bancários que a gente girava, os capitais de giro. Então, foi um esforço coletivo para que a gente entrasse na linha da rentabilidade necessária para esse segmento. A gente tinha em mente esses custos futuros, só que alguns custos a gente acabou deixando passar por entender que o mercado era um mercado fixo, não tão volátil, e ele se mostrou muito volátil. Então, o que eu digo? Tenha em mente esses custos fixos, mas tenha sempre uma margem financeira de manobra para essas volatilidades que o mercado, hoje em dia, principalmente com a globalização, ele vem trazendo. Enquanto a Eurodata conseguiu captar uma necessidade de mercado e entrar na hora certa, oferecendo seus cursos e ampliando a sua área de atuação para atrair mais clientes, a Pink Elephant se surpreendeu com a concorrência. E para fazer frente a essa concorrência maior, ela teve, por um lado, que aumentar os custos de promoção e, de outro, racionalizar as despesas, até se equilibrar financeiramente. Nós vamos para um rápido intervalo, o Atitude BR volta já. Não saia daí, hein? E aí E aí E aí E aí